E aí pessoal, gravando aqui, tá eu aqui, o Ailton, o Henrique, pedala a roupinha, o Christian, e o Maxon da ostentação ali, ó. É nóis, rapaziada. Fulgura, falta alterna, que eu tô ligado que eu acho que vai começar a vir, que já veio essa daqui. Esse pedrinho ele tá full 7, uma level 8, tá quase upando outra com o 8 aqui, eu não lembro qual que é. Será que não tá 80%? Vestiram um monte de polho aqui. Agora eu vou mostrar o depósito aqui dele rapidão. O depósito dele é quase sem esfera de carga, mais um pouquinho de espírito de luta. Um pet da formiga, um dragão, mais uma fênix que veio do... Olha o galo cavaleiro. Ele vai trocar de sexo, só que não, só tem um cartãozinho aqui, uns ingressinhos de Corsair. E agora aqui todo mundo gosta de ver, né? Não, ainda não, vou mostrar o pet. Uma cobra, uma fênix, rena, cobra, rena. Todo mundo gosta de ver a montaria dele. Dando a montaria 6, uma estrela. Deve ser pra caralho. O próximo é da hora, a formiguinha. Fala aí do Ailton, quando nós vai começar a brincar de Aladim. Fica de Aladim. A última fulgura, parece que é um negocinho do Tornil. Lá, você também fica assim. Daí, vai mostrar o curso. Um pouquinho de fogão na foto. Magnata também com pouca coisa. O primeiro mês, veio três armas. O primeiro veio essa. Depois veio uma arma com 3B e 100 composição 50. Daí veio uma arma igual essa daqui. Deu os 30D que nós usou, expirou, sumiu. Daí chegou ontem, quase meia noite, né, Maxson? É. Chegou a arma e o pet, beleza. Chegou 11 horas. Aí eu fui todo feliz. Agora eu tô de deus sortudo. Vou transferir o gold. Não é que eu vou transferir, eu falo merda do caramba. Vai tomar no cu. É. 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 é muito salve aqui vou mandar um salve sozinho aqui que os pedreiros começam a fazer barulho aí ó, vocês vão mandar salve pra alguém não, tô de boa não, tô tranquilo nossa, que barulho, isso é Henrique, filho da puta ó lá o Henrique, peraí o Henrique tá no mudo pronto, pronto, falou já volto com o vídeo do salve e aí pessoal, voltei aqui vou começar a mandar o salve já aviso que são 125 salves começar aqui ó Sammy Fatal mandou um salve pra minha rola, deve estar com saudade da minha rola salve pro Roger Nunes Místico Servidor 23 Ticomau Servidor 42 Pequeno Santo 38 Cristiano Pereira Lucas 750 Fajole Mari Juana Servidor 180 Alan Santos Diego Pessoa Bengala Doce Servidor 70 Sauron Vitinho Lol, destaca aqui eu não vou destacar tô mandando um salve não no print Fekizika Servidor 9 Supremo Servidor 71 Sociedade Supremo Malévora Servidor 12 Malévora Servidor 192 Daniel Carvalhos Guilherme Henrique Fodasco S7 King of Kinga Servidor 145 Salve Niu Servidor 100 Kikajima Kikajima Servidor 116 Lucas Hunter S1 Hyde Servidor 16 Hancock Servidor 53 da antiga família da Yokai Beijos Lucas Rafael aqui Monster Servidor 139 Luciano Servidor 125 Salve Digão Servidor 72 João Vitor Servidor 32 Cedric João Vitor Fã de Cedric Johnny Walker Draken Salve Gatinha Sint Servidor 109 Salve pro Rogério Salve Marcon Salve pra mim Scartelli Servidor 1 Lucas Moreira Salve o Tira Servidor 100 Sávio Martins Eu Mimada Thiago Brito Dudu Servidor 80 Lucas Rafael do Servidor 24 do 20 ao 24 Sociedade Missão Sky Ricardo Lopes Ana Roberto PD Blackout Servidor 80 Kizano 152 Terra do Papai do Mal Lucas Adriano Dede Monster Inegaki Madara Servidor 31 Leandro Alves Rodrigo Servidor 31 Aizen Frozen Servidor 75 Anticristo Só se Corta E Balviviado Anticristo se Corta É verdade O Rafa lá Viadão Salve pra ele Salve pro Exárcio Ah São Paulino Não Que Coríntia Desculpa Poseidon Servidor 155 Frescaio Gostou de ser no ar Não gosto de ano Denilson Servidor 142 Não Denilson 47 Servidor 60 Elemental Servidor 10 Pedro Juan Senhor Madruga Servidor 25 Salve pra mim Da Samyx10 Mel Que viada Vai mandar o salve pro Samy Eu já mandei Pro Mel Que pro Jeff Do Alan também O Alan que Gasta a prática dos outros E não fala nada Prática não Potência Gavis Servidor 78 Guilherme Servidor 100 Vai o Eliton Servidor 110 Blackfish Servidor 27 Powerclis Servidor 31 BKR S EGC S2 Emanuele Salve pro Ceifador Poil Vivo Ebolacho Servidor 70 Amitiauzinho Servidor 21 Missões Sky Nice 22 Servidor 21 Salve Lux Servidor 80 Salve pro Jair Surtudin Servidor 80 Destroyer Servidor 80 Google Servidor 10 819 Enclode Portão do Céu Salve Pra Cassouza Salve aqui Batalhador EC7 Salve Springport Servidor 9 Luquinha Servidor 31 João Barbosa Ravena Servidor 1 Zype Zype Servidor 100 IHAT Servidor 116 Null Servidor 102 Junior 65 Servidor 50 Lortzel Servidor 4 Servidor 8 Calunga Servidor 125 5 dias Sem cagar Servidor 4 Salve aqui Dupirinha S100 Salve Dupirinha Dupirinha Rei Dutatu Dupirinha Ele conhece Dupirinha Salve Boeste Lá Também Viadão Eu Ninja SM Servidor 60 Wallace José Marlon Saudis Petal de Jogos Predator Eu acho que Servidor 34 Isso Segue Servidor Segue 123 Servidor 50 Give the Loc Give the Loc Servidor 4 Efeito Das Evas Cars Salve Pra Ele Sherlock Holmes Servidor 40 Servidor 14 Já to com sede De tanto falar Adrianinho Servidor 13 Patorino Servidor 1 Jefferson Santos Eric Servidor 70 Rapid Date Servidor 9 Nossa Daqui Já enfeitei Pra caralho Tô ligado S7 Xandes S20 S20 Tp Zaraguinho Neg S1 Do Neg S1 Tem o William Também Salve William Mangueirinha Salve Sadoc Também né William Salve Karaisto Servidor 2 3 Oliver Neves Servidor 127 Salve Tiago Salve Lucas Salve Chris Snake Servidor 15 E o Fal Salve Salve Sukushima Servidor 6 Luiz Fernando Persef Na 70 Ele comprou a conta Lá Eric David Servidor 70 Luan Maia Bernardo Gomes Salve Palagre E Paulo B13 A nossa colisão Então Agora Terminei os salvos Aqui Eu vou mandar um salve Para o Max Mandar um salve Para o Bruno Para o Luiz Para o Mike Para o Max Juninho A Mari Amigão da nossa Cuidando da sociedade Pessoal Quem está perguntando A conta Mari Foi vendida Quem comprou Foi o Matheus E o André Safado Safado Não é o único deles Salve Para o Max Para o Mike Juninho Ativaram a missão Salve Para o Sandro Agradecer Deixar o talogano Aqui Para o Bruno Da Magnata O Guizinho Joga comigo Gente boa Demais Vamos dar um salve Para o Christian Para o Henrique Não estava na conferência Aquele filho da puta Deu Henrique O Luciano Estava zoando Na conferência Ele saiu Fazer o que Vamos dar um salve Para o servidor 7 O Doni O Doni Gente boa demais Que é o Dante Bravo Henrique Está jogando Junto com ele Ia vir para o servidor Mas não deu muito certo Ninguém estava Querendo comprar A conta deles Vamos dar um salve Para o G Que eu estou trocando Ideia com ele No Whats O viado Do Fabio Lá o surf Que nunca mais Vim em GVG Pau no cu do caralho Vamos marcar Para nós aí Acho que é só Né mano Desculpa Se eu esqueci Alguém Aí né Ah O Esdras O Esdras Pediu salve Salve para o Esdras E é nóis Eu estou sem meu notebooks É o computador do meu irmão Até aqui Paulo Ele manja das botariga Informática Então é nóis Vou ver se eu posto ainda hoje Eu tenho que ir na aula Já já Falou Salve salve Curte o vídeo aí Se inscreve no canal E logo ao menos Eu vou estar postando Umas partidas de GVG Conta meus nubinhos aí Valeu Tchau